Pra quem mora na calçada, ter um bichinho assim, tão companheiro, tão aliado, nossa, é importantíssimo. Pra calma, pra paz, assim, pra você poder dormir, ter uma noite de descanso, né, pra trabalhar no outro dia, é super importante. Tem a pantera, a preta, tem o Coringa, o Big, que tá castrando já, né, levaram ele pra castrar, vão trazer ele amanhã, e tem o Apolo. Na verdade, não escolhi nenhum deles, eles começaram a me seguir, praticamente eles me adotaram, né. Aí é uma parceria, eu faço a minha parte por eles, faço de tudo pra dar um abrigo, pra dar comida, dar água, carinho, atenção, né, e aquilo não pode faltar pro bichinho. E eles me dão proteção, porque viver no relento é complicado. Depois que eles passaram a me acompanhar, parece que até meu sono melhorou. O foco é justamente porque são animais que também estão em situação de rua, então muitas vezes eles também não têm auxílio, estão sem vacina, estão doentes, então o que der pra gente tratar localmente, a gente vai dando esse apoio, vai fazendo esse tratamento. E também tem a questão das hormoses, que tem doenças que os animais podem adquirir, que podem transmitir pros próprios tutores. Eles têm bastante preocupação em cuidar deles, muitas vezes o cão é o companheiro, é o amigo, é quem esquenta, é quem protege. Achei super importante, ainda mais que eles estão shippados agora, né. Caso algum se perca, alguém ache que tá abandonado, vai passar a maquininha lá, vai saber que eles têm dono, eles têm tempo neles, né. Achei super importante, ainda mais que eles têm dono,